Olá, gente, do meu canal, do nosso canal, Edson Amarra, gente, vamos lá fazer mais um videozinho e hoje é plantando os meus pezinhos, não, quer dizer, no caso eu já plantei o meu pé de limão, né, agora eu vou plantar um pezinho de laranja, que eu já encomendei, eu encomendei foi a quem mesmo foi a, eu encomendei a Encanto das Flores, tá bom, o canal dela aí, gente, Encanto das Flores, vão lá, gente, dá sua fortalecida lá, viu, se inscreva, curta lá o canal dela, muitas novidades lá no canal dela, viu, gente, vão lá, e aí eu encomendei a ela e vou tá plantando e vou tá mostrando aqui pra vocês, tá, vou mostrar pra vocês agora o meu pezinho de limão, gente, tá, e aqui, gente, tá muito lindo, olha, é tudo verde, os passarinhos cantando, tá, aqui é meu pezinho de acerola, gente, tem um bocado de coisa, futuramente eu tô querendo assim, ao redor da minha casa só de plantas medicinais, tá, porque assim é muito importante, né, tô tentando largar desses remédios de farmácia e ficar só com as medicações naturais que Deus deixou pra nós, né, gente, e o que for pra gente tomar, se for necessário pra gente tomar algum remédio de farmácia, né, temos que tomar também, né, mas por enquanto a gente faz o que pode, né, vou tá mostrando aqui pra vocês, né, porque a gente sabe que a laranja, gente, é fundamental, né, é muito importante, vitamina pura, vitamina C, né, e o pé de limão, e o limão também, né, que eu tô falando pé de limão, né, mas enfim, a gente tem que plantar, né, pra gente poder colher os nossos próprios frutos, né, gente, que é muito importante, então vou tá mostrando aqui pra vocês, viu, como é que eu vou assim, passo a passo, assim, como é que eu vou plantar e tudo mais, e já tá ali bonitinho, vou tá mostrando pra vocês. Gente, tem um bocado de, gente, um bocado de siriguela, olha o tanto de siriguela que tá se perdendo, olha, gente, riqueza, riqueza, riquíssima, né, e as vitaminas, a vitamina que ela tem aqui, depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, tá aqui, gente, o meu pezinho de, olha, eu plantei no dia desse, ó, já pregou, o meu pezinho de limão, até, olha aqui as cascas, onde é que eu fui jogar as cascas de laranja, gente, porque vocês sabem, né, que serve de adubo também, né, gente, então eu já coloquei aqui, e vamos lá, vou mostrar pra vocês o meu pezinho, os meus pezinhos. Ô, jumento, não é que não, gente, vou mostrar pra vocês agora o meu pezinho de laranja, gente, o caboclo, aqui, gente, os pezinhos de laranja, um é da minha tia, e o outro eu vou plantar. Gente, tá vendo aqui, gente, tem um filhotinho bem aqui, eu vou ver se eu tiro ele, pra me fazer outra mudinha, né, vai que dá certo, né, gente. Aqui, gente, isso aqui era um pé de limão, é lima, pé de lima, uma coisa assim, porque não era exatamente um limão, e já fazia um bom tempo, viu, que eu tinha ele aqui, e aí, infelizmente, ele morreu, e aí, então, eu vou tá, eu já acabei aqui um buraco pra colocar meu pé de laranja, e... E vamos lá, né, gente, aí tá aqui, gente, esses bichinhos verdes aqui, ó, isso daqui é o pezinho de maracujá, gente, que ele enramou em cima, então eu não posso nem estar cortando, né, esse pé de limão que morreu, né, esse pé de lima. Minha gatinha aqui também, querendo fazer a festa, e aqui, gente, imagina quem é que tá aqui, olha, gente, meu pé de babosa, que é a coisa mais linda, isso aqui, gente, é o pé de cidreira, olha aqui, viu, um monte de coisa que a gente tem, né, que eu tenho aqui no meu terreiro. O meu pezinho de babosa, gente, pra me passar no meu cabelo, depois eu vou tá fazendo um vídeo dele também, e olha quem é que tá aqui, gente, me esperando aqui, ó, meu tripé, meu Rignite, sei lá qual é o meu nome, eu ainda não aprendi, tá aqui, ó, meu filho, bora lá. Então tá bom, gente, eu vou tá botando aqui o meu celular aqui pra tá filmando e eu plantando meu pezinho de laranja. Então, gente, vamos lá, vamos plantar o pezinho de laranja, lembrando, gente, que a Encanto das Flores falou que era bom colocar cinza no buraco. Então vamos colocar cinza no buraco, né, gente? Ela disse que a planta nasce mais saudável, disse que nasce mais, disse que as frutas ficam mais doces, não sei qual que ela falou, né? Então vou fazer o que ela falou, gente. O pezinho de laranja já tem raiz, gente, olha aqui, ó. Já tem raizinha, ó, ó o filhotinho. Tá vendo aqui o filhotinho? Então vamos lá, já tá cansada já, vixi, Maria. Deixa eu colocar aqui, fica aqui, minha filha. A gata já coisou que é o buraco, meu Deus. Então antes, gente, de eu botar cinza, eu vou colocar água no buraco, meu Deus do céu. Vou botar água assim, que é pra ela, né, quando a bichinha chegar, ela não sentir sede, né, sei lá, tem alguma coisa pra refrescar ela. Tô colocando a cinza. Tem muita música aqui, gente. Lembrando que eu vou tá tirando esse saco, né, pra poder fazer a plantação. Tirar aqui o saco, pra vocês verem direitinho, né? Olha, gente, a raizinha dela. Toda raizada. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse pezinho, não sei se é um pé, é um pé, gente. Tô com medo de eu tirar e... Não tem o que perder mesmo, né, gente? Gente, eu nunca plantei um pé de laranja, primeira vez. Ai, meu Deus, deixa eu ir pra cá. Qualquer coisa se cair, cair logo aqui no buraco, né? Já tá no... na raiz, gente. Consegui tirar, graças a Deus. Eu vou ver se eu consigo tirar esse pézinho de laranja. Aí eu faço uma mudinha, né, gente? Faço outra mudinha. Deixa eu ver se eu consigo. Muita moça aqui, gente. Vai ter que de inverno, vai ter que laranja. Tô querendo fazer outra mudinha, gente. Tcharam, eu vou fazer outra mudinha. Olha, gente, consegui tirar. Consegui tirar essa mudinha. Vou fazer outro pézinho de laranja. Vamos lá, tá colocando aqui no buraco. Bota mais um pouquinho de cinza. Vamos lá. Lembrando, gente, que eu tô plantando na lua cheia, viu? Pra ela crescer bonitona, né? Cheona. Os frutos nascem grandes, cheios de água, né? Que seja doce, se Deus quiser. E pronto, gente. Já tá plantado o nosso pé de laranja. Bota mais uma cinzinha aqui no pé de laranja. Acho que dá pra ouvir direitinho, né, gente? Mas é tipo um chiqueirinho ao redor. Só segurar a água. E se eu falar pra vocês que eu perdi a mudinha do pé de laranja? Meu Deus. Gente de Deus, eu não separei. Eu sou uma égua mesmo. Pronto, gente. Não foi fácil. Fazia dias que eu não tinha mais pegado no cabo da inchada. Tinha perdido a minha mudinha, gente. Mas já achei a bichinha, olha. Vou tá fazendo outra mudinha. Tô cansada, gente. Veja aqui. Com certeza é um ótimo lugar. Com certeza ela vai gostar muito desse lugarzinho que eu reservei pra ela. Vou agora tá fazendo essa outra mudinha, tá bom, gente? Minha gata ali tá fazendo a festa. E eu cansada, gente, acredita? Tem que trabalhar mais na inchada. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscreva aí no meu canal. Pera aí, daqui eu vou... Gente, vocês tem que ver isso aqui, gente. Essa gata não merece. Pera aí, eu vou tá mostrando pra vocês. Gente, olha essa arrumação, gente. Pichinho, que me vinha, mamãe? Gente, olha isso, gente. Tem vergonha, menina? Olha. Gente. Já foi plantado. De brinde, eu ganhei mais uma mudinha. Vou tá plantando ela agora, tá? Quando já for... Quando for, assim, uns três meses, gente, eu vou tá mostrando de novo como é que tá o meu pezinho de laranja. Se Deus quiser, eu vou deixar isso aqui tudo verde. Já tá quase tudo verde, né, gente? Ai, ai. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, tá? E deixa o seu comentário, sua curtida, ative o sininho, gente. E, ó, vou fazer mais uma mudinha, se Deus quiser, até que fique, deu certo pra mim fazer mais uma mudinha. Coloquei essa esteiazinha assim, porque é pras galinhas não ciscar, porque as galinhas, pelo amor de Deus, elas não perdoam nada, não, gente. Cisca mesmo. Então eu tô deixando isso aí pra proteger mais o pezinho de laranja. Pronto, gente. Tá aqui a mudinha já. Coisa mais fofa. Não se esqueça, gente. Se inscreve aí no meu canal pra me dar aquela farcada assíria. Curta e comenta, tá, gente? Um abraço. Tchau, tchau.